Olá, sejam bem-vindos de volta. Não sei se vocês repararam, eu tinha postado durante esta semana a segunda parte, mas aconteceu que entretanto houve um problema, foi bloqueado, e eu tive que voltar a editar esse vídeo, então eu decidi trazer a segunda e a terceira parte já juntas, ou seja, este vídeo eu vou reagir à história deles na segunda temporada completa, porque eu tinha prometido que eu achei o outro vídeo deles. Então achei melhor assim, de modo que vocês pudessem também já ter acesso aos dois vídeos de uma vez. Na última parte nós vimos que acabou a primeira temporada, o dono apareceu no teatro, mas eles conseguiram convencê-lo, atracou música e arte sobre a importância disto, e ele concordou que eles fizessem um espetáculo desde que ele fosse o diretor e pudesse escolher a peça, e nós seguimos daí. Oh, a dúvida cruel. Tá falando comigo, né? Não dá pra ter tudo nessa vida, né, irmão? Tá, dá um tempo, você. Você vem sempre aqui? Eu venho. Já você é a primeira vez. Aí, olha o que eu achei. Um livro de Mimites da Gracilite. É isso que eu tava procurando. Uhum. Se você puder escolher, que música ele cantava pra ela no peça? Uma bem romântica. Algo que fale de almas que se encontram. Sem querer me meter, já me metendo. Ah, não, Alberto. Agora não. Conhece asas que o Luan Santana canta. Não tem nada a ver. Tudo a ver. Essa é ótima. Eu acho maravilhoso que os amigos do Nico são os únicos ali, das pessoas do colégio, que se apercebem que realmente o Nico tem interesse na Vicky. Porque as amigas da Vicky e da Luara, às vezes, parecem um bocado cegas e não percebem e até incentivam bastante a Luara em relação ao Nico quando já tá na cara e falou, não dá assim, tão interessado. Desde que eu me entendo, fugir, desenho você. Tá convencido, Nico? Como eu poderia escapar minha chance? Eu pude lembrar do seu toque enquanto alisar. Todas as suas palavras, é como se existisse o mundo. Viaja, viaja, sem mar. Deixa eu ver. Ah, deixa lá ver ali. É Nicolas Albert Vicky. Devolve. Dá meu caderno. Não. Dá meu caderno. Oi, Vicky. Em busca minha irmã, achei que você ia estar aqui. Tchau, gente. Tchau, Vicky. É engraçado porque a série fala muitas musas, não é? Relativas à Grécia Antiga. E eu acho que no caso da Vicky Domingo, ela é quase como se fosse uma musa para ela, num sentido diferente, porque ela realmente inspira-o e faz despertar nele a vontade de ser diferente. E também aquele lado artístico, um lado que estava até bastante adormecido e que, de repente, veio tudo à tona. Eu gosto de uma pessoa, mas não é o Michel. Pessoa, é menino ou menino? Eu entendo, filho. É de colégio. Chega, mãe. Toda vez que eu falar com você, você ficar assim, então nunca vou te falar nada. Nem ele, sabe? Tá, tá bom. Pô, machucou. Foi mal, Lu. Fica com o que eu ia em troca. Sei lá, pô. A galera tá esperando, vai. Eu também tô esperando um pedido de desculpas especial. Tá bom. Perdão, Luara. A culpa é minha. Só a minha, tá bom? Nota 8. De 100. Vocês dois. Já tá rolando de novo. Ele vai ter que se esforçar. Sei, o Nico. O negócio dele. Verdade? Eu sempre gostei. É pra você que eu posso falar, Nico. A gente fica fazendo esse joguinho, mas a real é que eu sou apaixonada pelo Nico. Já começou a aula, né? Eu acho que já. Perdi a hora pesquisando pra peça. Me conta, pô. Não dá. Ouvi que a gente já tá atrasada. Mas eu não quero perder a aula. E eu gosto muito da Luara. Atenção. Eu gosto dela com um personagem. Acho que é uma personagem complexa. Que erra, mas acerta e faz parte. Mas em relação a ela e o Nico, eles são aquele tipo de casal que eles têm muita química. Mas são um casal que não dá certo porque eles são muito parecidos. E então, como eles são assim muito parecidos, eles acabam por fazer-se mais mal do que bem. E acabam por trazer à tona, às vezes, o pior que cada um tem. Por que você tem que ser tão certinho? Por que você tem que ser tão irritante? Foi mal. Eu queria falar com você. Eu sinto que... Olha, Nico, agora não dá mesmo. Atraso. Tava no banheiro passando lá. Foi culpa da dopamina? De quem? Sabe quando a gente só pensa naquela pessoa? Uma série de explosões químicas. Você notou, professor? Quem você ia curtir fazer? Como que era aquele Deus do submundo? Meu tio Hades. Quer dizer, o Hades. Viu aí, meio sombrio. Eu achei ele maneiro. Eu acho que eu ia preferir fazer a Persephone, sabe? Esposa do Hades. Fez com o Vila um beijo, hein? Também acho. Olha, vocês podem falar à vontade. Eu detesto triângulos amorosos. Eu acho que são poucas as histórias em que tem um triângulo amoroso em que eu gosto. Porque eu fico sempre com pena de uma das partes. Tenho que ser sincera. Acaba por ser sempre mal. Porque acaba por ficar ali um lado que podia ter a história melhor desenvolvida e não tem. Mas a Rosana é muito boa em algumas histórias. Aliás, esta história, este triângulo amoroso faz muito lembrar da malhação. Então, se acima a vida da história entre a Ju, a Lia e o Dinho. Tem muitos aspectos parecidos. Não é nada demais, amigo. O Nico quer conversar com você? Ele quer saber de você. Ué, cara, a gente fica nessa de joguinho, mas eu... Eu acho que o Nico tá gostando de verdade de mim. Você não acha, amigo? Uhum. Ó, parece que minha noite não tá perdida. Uhum. Até. Perdi, meu irmão. Ah, te peguei! Ei, calma. Foi eu, Vicky. Que golpe forte, tá? Você quase que me mata de susto. Tá bom, desculpa. Mas eu queria te acompanhar até em casa. Certeza que você chegou bem. Posso? Doeu, tá? Desculpa. Tá tudo bem. Então, tchau. Eu preciso te fazer uma pergunta. Na real, são duas. Ou três. É uma entrevista? Pode. Você me odeia? Não. Talvez, só um pouquinho. Ufa. Dois. Você gosta do Michel? Muito. Como amigo. Então, eu tenho uma última pergunta. E é a mais importante, na real. Eu gostei que o Nico, em relação a Vicky, pelo menos, ele não hesitou em qualquer momento nesta temporada. E ele, quando se apercebeu que gostava dela, ele foi logo atrás e quis falar com ela. Só que, claro, existia a situação da Luar ali no meio. Mas eu pensei que ia tomar um rumo diferente. Pensei que ainda ia demorar um pouquinho ele assumir que gostava dela. Mas não, foi tudo bastante até rápido. Preciso saber se você sente o mesmo que eu. O que você sente? Oi, Lua. Tô. Tô chegando em casa, sim. Victoria. Boa noite. Tô na fofada. Oi, Nigos. Não tinha te visto aí. Se despede do seu amigo. Tchau. Tchau. Filha. É ele? O filho da Gilda que você tá gostando? Ele é a mãe que atrapalha o clima da filha aos berros. Nesse caso foi até bom, mãe. Por quê? Você não gosta dele? Eu gosto. Mas a Luara gosta dele também. Não sei o que eu faço. Trouxe dois retardatários. Estavam fazendo o quê juntinhos? Oi, Lua. Amiga, Rosa. Você vê que ela era hoje? Na verdade, o Nico foi interrompido e a Luara ficou com essa ideia de que ele ia se declarar. Não era nada disso. Ele ia dizer, acho eu, que ele gostava da Vicky. Só que, de repente, claro, apareceu um espetor e ele levou-os para a sala e ele não teve oportunidade. E, claro, a Luara está apaixonada. E quando nós estamos apaixonados, qualquer sinal nós achamos que é um sinal positivo e que a pessoa vai dizer que gosta de nós, não é o caso. E eu tenho um bocadinho de pena dela, admito. E o que você pensou para a Euridice, Vicky? Então, eu dei uma pesquisada e... Sempre fazendo a boa luta. Eu encontrei um poema de Fernando Pessoa que eu achei que tem tudo a ver com a peça e com essa personagem. O palco é seu. Vê de longe a vida. Ela nada pode dizer-te. A resposta está além dos deuses. Mas serenamente imita o Olimpo no teu coração. Ela é perfeita, Aureidice. Eu sei. Você nem disfarça mais nessa história. Vem cá. Eu acho maravilhosa a relação do Nico com os amigos. E eles estão sempre ali uns para os outros. E eu acho mesmo engraçado que só os amigos do Nico, daquelas pessoas do colégio, é que se percebem o que é que realmente ali é a acontecer. E o Nico já me disfarça. Ele está apaixonado pela Vicky e quer estar com ela, não é? Só que a Vicky não quer magoar ao ar mais uma vez. Ei, quero falar contigo. Pode ser depois ou... É que eu já tentei várias vezes. Tem que ser agora. Vicky, eu... Não fala. Eu estou afim de você. E eu acho que você está afim de mim também. Um pouco, pelo menos. Estou errado? Eu... Minha música é triste. Você não está comigo. Criação. Amor com dor. Nessa longa madrugada. Volta, eritse, minha amada. Temos um orfeu. Victoria, dá para a gente ficar junto ou não? Nico, eu não posso ficar com você porque eu gosto do Michel. Vocês dois serão protagonistas de um grande espetáculo, hein? E sabe que vocês formam um casal muito interessante. É por isso que eu não gosto de ter muitos amorosos. Mas eu tenho que dizer que uma coisa que me incomodou um pouquinho foi, já por ter assistido outros trabalhos da autora, eu senti que nesta história ela reciclou muitos aspectos da malhação intensa. Na malhação intensa, a Lia e a Ju eram amigas. A Ju interessa-se pelo Lidinho. A Lia também já gostava dele. Ele já tinha ficado uma vez. E então, para não magoar a Ju, quando a Lia inventou um namoro com o Gil, que também era grafiteiro, isso é toda a gente magoada nesta história. E aqui vai pelo mesmo caminho. Quem foi que machucou o seu coração? Eu quero ficar sozinha. Não vou deixar com essa cara triste que você está. Eu pensei que ela gostava de mim. Sou mané. Meu Deus, você é inteligente, você é lindo. Não, você é maravilhoso. E se essa garota não percebeu isso, ela é quem não te merece. É mãe, claro que você vai falar isso. Tá doendo, né, meu filho? Você já parou pra pensar quantos poemas, quantos desenhos foram feitos sobre dor de cotovelo? É, mas o que adianta? Não passa. É, passar não passa, mas ajuda. Então aqui é seu esconderijo agora. Você veio me zoar também? Anika, eu nunca ia te zoar porque sua mãe tá namorando. A minha mãe tá namorando? Um inspetor, Vitor. Ninguém tem nada a ver com isso. Nem você, né, Anika? Sou eu que me ferro. Roberto pode ser todo certinho, mas ele parece ser legal. Ele não trata-se homem com respeito, carinho. Tadinho, nesta temporada realmente o Nico está a sofrer bastante porque ele tá muito apaixonado, não é? A Biki inventou aquela mentira, como eu digo. Isto tem tudo pra dar errado e certeza que vai dar muito errado e vão sair quatro pessoas magoadas. Não façam isto que a Biki fez nunca, porque dá sempre errado. A gente nunca consegue verdadeiramente fugir aos nossos sentimentos, mas eu também a percebo. eu também não conseguiria machucar uma amiga de propósito. Eu queria não existir nesse momento. Você me entende? Os desenhos são incríveis. Vem a fazer. E as suas piadas sem graça. O Michel pareceu um cara legal também. Vocês estão juntos, né? Não. Quer dizer... Você me falou que eu gostava dele ou não. Achamos o cara. Só queria ver você. E eu seria tua donzela. Não olha assim pra mim. Se essa vida... Eu dava pausa nessa cena. Te olhava de cima pra baixo. Olha a cara de apaixonada dela. Ih, foi perfeita. Que cena bonitinha. Tivemos o primeiro beijo, que não foi bem o primeiro beijo, porque a Biki estava a imaginar o Nico, mas na verdade ela estava a beijar o Michel. Mas foi uma cena que eu achei bonitinha e apesar de tudo, eu gosto muito destas cenas, não é? Ajuda também a construir o casal e que seja melhor quando o momento de eles estarem juntos, se eles estiverem, acontecer. Na real eu queria te cumprimentar. Ah, tá, pelo Orfeu? Pelo Orfeu também, mas eu estava falando da Vicky. Perdi, né? Entendi. Ela me falou que está afim de você. O Nicolas me contou uma novidade hoje. Qual? Pelo que eu entendi, você disse pra ele que está gostando de mim. Tipo, você está me usando pra afastar o Nicolas pra ele ficar coloado? Errei feio. Errei mesmo. Mas eu topo. Vicky e Michel podem se beijar. Dá-lhe casal! Eles acham que é real. A Vicky, ela me ignorou. Prefiro ficar com o Michel. Ainda tenho que ficar com os dois lá no teatro. Ué, então por que que ela não beijou ele na cena do casamento? Mó caô, hein? Estou falando sério? É, o Michel quer ajudar a Vicky, claro, mas ele está com esperança de que, com isto tudo, ela passa a gostar dele. É o que eu digo, esta trama é completamente reciclada, da malhação intensa. Aconteceu exatamente a mesma coisa. A Lia fingia que namorava com o Gil, que era amiga dela, para afastar o Dinho e para que a Ju ficasse bem com ela, e no final deu tudo errado, não é? Porque estas situações dão tudo errado. A gente não acorda na sua casa com o Alberto Latte fazendo panqueca. Ué, mas se ele e sua mãe estão juntos, provavelmente... Não, a mãe está querendo se exibir para a mãe bonita. A gente vai passar vergonha, que nem você passou. Na frente de todo mundo. Eu encontro vocês na aula. Vai fazer alguma besteira. Não, deve ser só uma pegadinha. Espera! Sabe o que acontece no final desse filme? Não, eu vou te dar um spoiler. Você vai pichar, daí vai todo mundo rir, e me falar que vai se ferrar, vê-se você. Não dá pra fazer nada. Leve essa raiva pro teatro. Faz uma cena. Você vai fazer besteira até que você é um cara maneiro. Você me acha um cara maneiro? Não, não sei. Você vai fazer besteira? Não. Você está vendo o que você faz? Você faz você um cara melhor. Está tudo bem? É calor. É calor? É isso? Eu juro que eu não entendo você, Michel. Isso é de verdade. Eu já falei que eu gosto dele. Então por que não beijou o cara no ensaio? Ô, Rafinha me contou o que aconteceu. Triângulos à parte, eu gostei da maneira como o autor explorou isto, esta questão. Porque a Luar e o Nico são realmente muito parecidos. Foi uma coisa que eu achei interessante. Eles são mesmo polos ou polos muito parecidos. E eles têm química, mas é como eu digo, a Luar e o Nico fazem-se mal, porque eles são uns dois muito intensos. Eles são muito... Pensam com emoção. E a Vicky na alma, a Vicky consegue acalmar o Nico, fazê-lo pensar, trazer ela de um lado dela à tona. Vamos tentar. Nós dois. Deixa eu ver aqui. Que fofo, Vicky, ele já tá vindo buscar na escola. Oi, Michel. Hades e Persepolis ali se deleitavam. Acabei, acabei de ver Hades e Persepolis. Esses dois aí combinam, né? Você não tá com ciúme, né, Vicky? Claro que não. Aí, Cacá. Oi. Você sabe o que aconteceu com a Vicky? A vó da Vicky foi parar no hospital. Ela tá doente. Valeu. Valeu. É, a Vicky não pode nem sequer ficar muito chateada, apesar de ser difícil, porque foi ela que empurrou o Nico, não é, para se afastar dela e ele pode fazer o que quiser e o Michel percebe-se que ela gosta dele e tenta evitar, só que assim, ele não pode controlar o que ela sente e ela, na verdade, gosta do Nico e nesta fase, para piorar ainda tudo, a vó da Vicky ficou doente, ela foi hospitalizada e então ela teve que voltar ao teatro para ajudar a família, então foi uma fase bem difícil para ela. Não olha agora. Mas o Nicolas tá com molho, vai cá. É. Eu vou no banheiro. Eu vou com você. Quero te fazer uma pergunta, na real. Queria saber se você sabe como estão as coisas na casa da Vicky. A vó dela tem que estar nada, né? Tá tudo péssimo. Mas fala. O que você ia dizer? Era meio que isso, não é? Você tá de caô? Raiva desse garoto. Nicolas? É. Acredita que ele tentou me enrolar falando da Vicky? De mim? Diz que queria saber como é que você tava. Por que ele me perguntou pra você, então? Os garotos são todos uns covardes. Que cara é essa? Tô atrapalhando alguma coisa? O que eu pensei que fosse o Raimundo? Ele ficou aqui de vir buscar umas quentinhas. Posso entrar? Tudo bem por aqui? Tô certo, quer dizer, um pouco confuso com as quentinhas, mas indo. Precisa de ajuda, você sabe que pode me chamar, né? Não precisa não, eu tô lavando as panelas aqui pra minha namorada. Eu tô falando com a Vicky mesmo, pode ficar com as suas panelas. Eu acho bonitinho que apesar de tudo, o Nico sempre que a Vicky precisava, ele preocupava-se com ela. E ele estava lá pra ela, assim como ela também estava lá pra ele, eles realmente acho que se fazem bem. Ele acaba por fazer com que ela fique mais contraída. E ela acaba por fazer com que ele tente agir melhor e com que ele comece a gostar cada vez mais das artes e de tudo que envolve esse mundo. Vem cá, vocês não tinham o ensaio, não? Vambora, partiu o teatro? Eu tô... Eu sempre fui time Michel. Cai, hein? Tá olhando a namorada? Quem falou de namorada? Eu acho bonitinho você e a Laura juntos, combina. Geral fala isso. Comigo pra festa do Nico, então? Acho que não. Mas e você e ele? Como é que vocês estão? Ah, a gente tá tipo juntas, né? Parece que eu não quero me atrasar. Vamos! Final de semana não tem quentinha, qual que é a sua desculpa? Perdi tudo mesmo. É o que eu digo. Este tipo de situação já é sempre errado. Sai sempre alguém magoado e neste caso vai sair sempre alguém porque no fundo a Vicky não está a ajudar a voar. porque ela está a empurrar a amiga para uma pessoa que não está verdadeira muito apaixonada por ela e ela sabe disso, que está com ela por estar porque não pode estar com quem realmente gosta e isso nunca é porreiro e não é... e não está a ser boa amiga. Não é mesmo? Surpresa! Vicky! Vicky! Oh, que bom! Então agora nós temos Persephone! Peraí! A Vicky vai fazer a minha esposa? A Vicky vai fazer a minha esposa? Eurites agora dança e pô. Apresento agora Hades e Persephone. Deuses sombrios e apaixonados. Eles não parecem nem um pouco apaixonados. Eurites passa a morar no nosso reino. Nenhuma mulher foi mais amada do que Eurites. Minha cara, energia zero, zero. Fria, fria! Olha pra mim e agora vai lá, olha pra ele. Vai! Ação! Nenhuma mulher foi mais amada do que Eurites. No mundo dos vivos, pode ser. Mas aqui, no mundo dos mortos, a mais amada criatura é você. Eu, ao assistir a série, tinha uma relação de amor e ódio com o diretor. Porque ele tanto era um fofo como era uma pessoa entregável. Aqueles mesmos que via tudo à maneira dele e não aceitava críticas. Mas sim, a Vicky estava a precisar a ler muito bom. Porque ela tenta tanto cometer-se para não mostrar o que sente que acaba por nem conseguir representar direito. Vicky, deu texto à minha filha, Nicolas. Vocês não estão me ouvindo? Sim, não dá. Perdão, você falou comigo? Pessoas apaixonadas, dança, rodopia, ficam tontas, roucas de tanto cantar. Eu estou tentando pensar e vocês duas não me deixam. Vicky e Nicolas, vamos ensaiar no camarim sem que ninguém se meta. Essa peça se tornou muito importante para mim. Para mim também. Para nós. Vocês são dois talentos. E se a gente trabalhar direitinho, vai dar certo. Ok? Se olharam bem, agora virou de costas. Cada um vai mudar alguma coisa. O que quiserem. Vamos. As cenas deste episódio são muito bonitinhas. Eu realmente gosto muito deles os dois. Eles têm uma química muito boa. A história deles é bonita. Tenho pena do triângulo amoroso. Acho que arrastaram muito. Acho que há coisas que eram desnecessárias, mas também percebo. Faz parte dos triângulos. Quando existem histórias em que há triângulos amorosos, infelizmente, é sempre assim. O que é? Isso é intimidade cênica. Ok? Virou. É. Agora adivine o que mudou. Ele colocou a camisa para dentro da calça. Eu dedico o que aqui. Vi que mudou. Com licença. Alô, Clotilde. Não, Clotilde, eu estou na academia. Clotilde. Oi! Ora! Está trancado aqui. Como que era aquela frase mesmo? Cuidado com o que você desiste. Au! Agora não é hora para piada. Vou ficar preso aqui. Vou ficar preso em grande sentido. É por isso que eu gosto mais do Nico e da Vicky, um com o outro, do que o Nico com a Luara e a Vicky com o Michel. O Michel é um fofo. A Luara também é muito querida. Apesar de tudo que ela fez na primeira temporada eu gosto dela. Só que o Michel é como a Vicky. Leva tudo muito a sério. E ela precisa de alguém que a descontraia, que a falte a ter alguma leveza. Não acredito. Que? Agora é a sua vez. Tenta falar alguma coisa boa sobre mim. Eu gosto quando você desenha. Parece que você está tudo ali. Ai, eu preciso sair daqui. Ou... Ou o quê? Eles têm uma química maravilhosa. A história é bonita. Mas a única coisa que eu não gostei neste beijo foi as circunstâncias em que aconteceram, não é? Por causa da Luara. Por isso é que eu não gostei dos amorosos. Como eu digo, alguém sempre fica a sufrer. Há sempre coisas que podem ser diferentes. Mas eu gostei muito. Gosto e gosto muito da história dele. O que foi? Não tá bom? Eu lembrei da vida real. O que é isso? Pensando na minha amiga. Devia ter feito isso com a Luara. Eu tenho que te contar uma coisa. Não tem mais nada lá fora. Tá rolando um apocalipse zumbi. É isso. Ai, não. Posso até gostar de você. É como eu disse na última parte. A Vicky tinha boas intenções. Ela tinha. Ela não queria magoar a Luara. Ela queria mesmo que o Nico se afastasse dela. Mas a verdade é que os sentimentos às vezes falam mais alto. E nesta história toda, por eles não serem sinceros. E principalmente ela. Não é? Porque o Nico tentou realmente ficar assim com ela. É bom acabar por ficar magoada as quatro pessoas. Quando acabar a apocalipse zumbi, a gente vai esquecer isso. Promete. Você vai voltar para o Michel? Eu não quero magoar a Luara. Você vai mentir para o seu namorado? É isso? Michel não é meu namorado. Nunca foi. Eu só fazia isso porque eu queria te afastar. Está ouvindo isso? Tem alguém aí? É a Vicky? É a Vicky? Ele merece isso. Nesta história toda, o Nico consegue ser mais sensato do que a Vicky. Eles são ambos culpados, não é? Porque o Nico se gostava da Vicky e não tinha que ter ficado com a Luara, não é? Mas ele não quer continuar com ela, sendo que ele está a gostar de outra pessoa. E a Vicky tem que entender isso e isso é realmente o correto a se fazer, porque é muito pior eles estarem a enganar a Luara. A Vicky tem que ter ficado muito mais. A Vicky tem que ter ficado muito mais. A Vicky tem que ter ficado muito mais. Ficou assim. Histórias de triângulos dão sempre errados, porque acaba sempre por uma das partes sair magoada. E, neste caso, a parte que está a sair magoada é a Luara, mas, no fundo, são eles todos. Porque a Vicky não foi sincera desde o início. Criou ali uma balanço de situações. No fundo, a Luara e o Michel vão sair magoados. Ela e o Nico também estão os dois magoados, porque querem estar juntos. Ou seja, não está a ser bom para ninguém. Mas, como eu disse, eu também apercebo o facto de ela não ter tido coragem. Porque eu também não teria coragem de fazer isso com uma amiga. Eu pensei há bastante, Nico. Sai fora. Pode subir ali junto. Sobe. Consegui. Mano, essa é a Vicky. Deixa eu ver. Ela está gata. Pô, a Vicky está demais, hein? Cara dele. O Nico nem disfarça mais. Nem disfarça o quê? Nico e Vicky estão formando. Para deixar baixo, tá? Por quê? Tu não terminou com a Luara? Eu acho os amigos do Nico maravilhosos, porque para eles é tudo assim muito simples, não é? E, às vezes, eles esquecem isso de perceber que a Luara é a melhor amiga da Vicky. E elas já estiveram muito chateadas. E como é que a Luara sentiria se agora o Nico e a Vicky ficassem juntos assim do nada? Ainda por cima, quando ela estava com o Nico, apesar de eles não terem nada sério, a Vicky e o Nico ficaram juntos, não é? Não é assim tão simples. A alma até hoje deixou o mundo dos mortos. O amor de Orfeu por Euridice tocou profundamente. Ele me convenceu. Como é que você pretende me convencer? Vamos lá, faz o que a gente combinou. O amor de Orfeu por Euridice não é tão grande quanto o meu por você. Por isso, não é por Orfeu que eu peço esse favor. Sim, por mim. Pode levar Euridice daqui. Se olhar para Euridice antes de alcançarem totalmente a luz do sol, ela voltará ao submundo de onde nunca mais sairá. Você estava linda naquela foto que a Luara tirou. Você está linda ainda, é claro. Falta a Paul entrar em um caminho da felicidade. Parte de Euridice estava na sombra. O acordo está desfeito. Gostei disso. Eu acho estas cenas muito bonitinhas quando eles são nos personagens e nós tivemos a oportunidade de ver eles na primeira temporada começarem a ganhar este gosto pela parte musical e pelo teatro e nesta segunda eles a construírem realmente algo e eles estão felizes, eles estão motivados e são cenas muito divertidas e muito boas de assistir. E a segunda temporada está ótima por causa disso. Amiga, tudo bem? Não, nada. Você está rindo? Não, nada. É o Kelvin que se enroscou ali com a cortina. Mas e aí, curtiu minha surpresa? Seu desenho é muito bem. Eu só consigo pensar em você, sabia? Nico, esse papo aqui não. Vai falar que você não pensa em mim? Nem um pouquinho? Só um pouquinho? Para mim já é tudo. O Nico, nesta série, surpreendeu-me bastante Porque ele mudou muito desde o início E realmente foi bonito Era a trajetória dele A trajetória dele com a família, com o pai A trajetória dele de ir lá a apaixonar-se Porque ele era uma pessoa que gostava muito de joguinhos e tudo E com a Vico, eu gosto que ele é muito sincero Ele é muito aberto naquilo que ele sente E ele mostra muito isso E essa cortina que não abre Eu tenho que fazer tudo Boa, espera, eu queria falar com você Você é muito traíra, né? Você pisa em mim, você pisa no Michel, eu pisa em todo mundo que tá na sua frente Foi o único que a gente não tá junto Ah, não? Aquele beijo foi o quê, então? Foi viagem minha? Foi um erro Seu eu chegou Me faz um favor, me esquece Desculpa, Vic Não era pra ser assim Não foi só você, eu também quis Pelo menos agora a Lua sabe Me odeia de novo Mas dessa vez eu concordo com ela Eu também, meu Deus Eu preciso ficar sozinha Posso ficar aqui? Você também tava precisando de um ar? Claro que isto ia acabar por acontecer Porque Apesar de tudo que a Vico dizia Ela acaba por não conseguir se afastar do Nico E a Luara descobriu-lo da pior maneira possível E como eu digo Saíram quatro pessoas magoadas nesta história Porque a Vicky não conseguiu ser sincera Quando precisou ser sincera Ela bem que tentou negar o que sentia Mas a gente não consegue fugir ao que sente realmente Comenta Sério, Nico Eu pensei que você tinha passado dessa fase Antes de me julgar Você já reparou no pracinha hoje? Caraca, maneiro Foi você? Uhum Eu e meus fiéis escudeiros, lógico Eu tô nessa fase agora Raiva, tristeza, amor Tudo isso vira arte E foi você que me ensinou Mas e aí? Quer me ajudar ou não? Esse aqui é nosso papel em branco Aí Licença É aqui, ó Faz assim Confira em mim Já é um começo, não? Ensina Agora você Ensina aqui, ó Esta cena foi muito bonitinha E sim, a Vicky tem muita tendência Para julgar logo as pessoas Principalmente o Nico E a verdade é que ele mudou muito Ele e os amigos decidiram reformar a praça Que era uma coisa que no início até os professores comentavam Que a praça estava muito diferente Eles foram lá, tentaram fazer E o Nico está realmente muito diferente A arte mudou muito e para o melhor E ele agora consegue-se expressar de uma maneira muito mais saudável Desculpa, mas eu acho que você e o Nico mandaram o Nico E você acha que eu não sei? E aí? E aí? O Nico Ah, e vocês estão juntos? Por mim? A gente não tem nada A Luara disse onde ia? Ah, a gente estava lá na praça Vendo um desenho novo que tem por lá Ela falou que tinha esquecido de fazer alguma coisa Nico, mas Onde você pensa que vai? Rapaz Vai ter que passar por cima de mim Bom, então Isso aqui foi um presente que eu ganhei da minha Dinda Se quiser pintar, pode pintar Só não estraga o grafite Esse desenho está horrível Gente, é parecido Mas eu aprendi que destruiu o teatro Destruiu o desenho Tudo Não adianta A raiva fica É mais que raiva Não é assim que resolve Me fala, então como é que resolve É com arte A Rosana, nas produções que ela faz Eu acho que ela é maravilhosa Porque ela consegue sempre pegar Em mostrar a importância da literatura Ela fez isso em bom sucesso Através da editora lá do Sr. Alberto E aqui ela faz isto com a arte Mostra quanto é arte Quanto é teatro O canto Podem ser importantes E podem sim mudar vidas E eu acho que é uma mensagem muito bonita A raiva não passa, mas a Ju Tem uma língua todinha te esperando Eu só não sei até quanto A Euridice é minha Então vai lá e assume sua personagem A Maçanito Não Você acredita que eu tenho boas lembranças da gente aqui? Falta a Lua saber que a gente ficou trancada aqui dentro de novo Ali tem uma chave de fenda Se alcança ela, acho que a gente já resolve Aproveita e pega minha roupa ali também A gente é ator, tá? Não precisa ter vergonha Bom, então pode ir Eu vou ficar aqui te esperando Tá, eu vou E tem como você fechar o olho, por favor? Era você que tava dizendo que a tua não podia ter vergonha Tá, né, né Tá bom, vai lá Ai, meu Deus Porquinho Foi um presente da minha mãe, da Agil Eu nunca... Eu nem uso sempre, fala É isso aí Uma das coisas que eu gostei foi ao menos nesta fase Apesar de teres triângulos amorosos Acho que eu já disse isso E esta história faz-me levar muito Na malhação intensa Nesta série Eu acho que a Vicky Realmente ela apercebe-se Que não ajuda-me da maneira E ela faz-se tudo nesta fase Para não magoar a Luara E apesar de... Nós percebemos que ela gosta do Nick E que ela quer estar com ela Acho que por um lado É bonito esse cuidado que ela tem com a amiga Porque ela já a magoou E não a quer magoar mais Seu louco Vá embora, por favor Por quê? Fica difícil pra mim Vão! Mas se olhar para Euridys Antes de alcançarem totalmente a luz do sol Ela voltará ao submundo De onde jamais sairá Adorei o meu lugar O que você está fazendo aqui, Nick? O Michel e a Luara estão juntos, sabia? Que bom para eles Mas ainda não estou bem com a Luara Não estou nada feito A licença Você quer usar o meu? Você me empresta? Qual que eu sei? Aniversário? Lembrei A Luara tem todos os motivos Para estar magoada E principalmente com a Vicky Porque eu acho que é sempre pior A traição de uma amiga Mas eu acho que elas vão acabar Por conseguir superar isso E principalmente a Luara Agora descobrindo que a Vicky A Vicky não fez por malvado A Vicky tentou realmente protegê-la Só que no final Ela não conseguiu resistir ao que sentia E provocou uma grande confusão Mas ela também se está a perceber Que não foi por malvado mesmo Foi porque ela apaixonou-se mesmo pelo Nico Oi, Lua Só eu Eu sinto muita falta de você Eu também sinto muita falta de você Mas você mandou muito mal comigo Você não podia ter escondido Que você estava gostando do Nico Eu não tive coragem de te contar Depois você foi lá e ficou com ele também Se eu pudesse apagar o que aconteceu hoje Não dá Eu entendi que eu não posso Obrigar ninguém a gostar de mim Eu nem preciso Tem gente que gosta real oficial de mim Faz até poesia Que lindo, Lua Olha, se você for ficar com o Nico Prefiro que seja na minha frente Tá? Obrigada Nenhuma mulher foi mais amada do que Euridice No mundo dos vivos pode ser Mas aqui, no mundo dos mortos A mais amada de todas as criaturas É você Vem aplaudir com vontade E acabou E acabou de uma maneira positiva E eles conseguiram fazer a peça deles Apesar de todos os imbecílios que ouvem pelo caminho A Luara e a Vicky fizeram ali as pazes Eu acredito que elas vão demorar um tempo Não é até voltar a Luara a confiar 100% na Vicky Faz parte Mas elas perdoaram-se A amizade delas é muito bonita A Vicky e o Nico também ficaram bem Ficaram juntos E eu não sei se vai haver uma terceira temporada Se houver uma terceira temporada Eu trago a história deles na terceira temporada E posso também trazer outras histórias desta série Já que vocês gostaram Tem a história da Euterpe e do Davi Tem também a história da Luara E do Michel Que vocês já viram nesta história que ficam juntos Muito obrigada a todos que acompanharam esta história Que se inscreveram no canal E que acompanham todas as histórias deste canal É mesmo muito importante Um beijinho a todos E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.